Diretamente de Volta Redonda, ele mesmo, DJ, LT, Bacanheira, é o bicho! Esse não tem nem a cerola, porra! Bacanheira, nós tá de chefe, cidadão tá mec, a pia quer se envolver, porque o paizão investe! Bacanheira, só tem moleque sacana, vai mentir pra ela, só pra arrastar pra cama! Cacabuceta, 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 invadirão! Cacabuceta, 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 invadirão! É líder da caieira, lança, e a novinha fica louca! Quer fuder com o ponte, da tropa da cinco boca! Quer fuder com o ponte, da tropa da cinco boca! Que se velha que tá tocando, a novinha se ligar nessa! Além de riqueza uraria! Ponto do vale da caieira, de cacabuceta, de cacabuceta. Aí tem um único boca! Agora nós tá de chefe, tá doida, tá beca Nã fia quer se envolver, porque o pai não investe Rafa da caieira, não tem moleque sacana Vai mentir com ela, só pra arrastar pra cama Vai mentir com ela, só pra arrastar pra cama Raca-cabuceta em cima de mim Raca-cabuceta em cima de tu Raca-cabuceta em tanto que não Raca-cabuceta em cima de mim Raca-cabuceta em cima de tu Raca-cabuceta, raca-cabuceta em cima de tu É líder da caieira, lança, é novinha, fica louca Quer fuder com o ponte, que a tropa dá cinco bocas Quer fuder com o ponte, que a tropa dá cinco bocas É líder da caieira, lança, é novinha, briga nessa A capirinha da caieira Passa, eu posso, joga na terema Passa, eu posso, joga na terema Passa, eu posso, joga na terema É todo o baile da caieira, é novinha, é novinha, é amado É todo o baile da caieira, é novinha, 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 é